Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ó 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 como que eu não sei não sei no com a rindo? mas não sei levante e falou e os saib만 tudo tudo só que eu a pego me jaga protetor e saúde a seguir aí tudo só que o que é mas, também a gente vai sentindo eu quero te ver não sei nada é de nao ele não sei nada se eu não sei nada se eu não sei nada se eu não sei nascar nem a minha foto mas eu sei porque se eu não sei oi 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 o Agora, 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 agora eu não tenho até eu beinguim eu agora eu não tenho nada eu já tô pouco não pots eu não tenho nada mas eu também tenho nada então eu ainda tenho feito eu quero chegar eu não tenho nada eu não tenho nada eu não tenho nada eu também euztro eu não tenho nada é eu nãoада eu 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 デ patient eu oomão então não esqueça de falar oi oi esse é oi oi é tudo isso é eu 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 いうこと Julia eleva eles estão igual você não sabe a gente não sabe isso antes estudar tá então médude procesos Ayo como com a criança, não beijos Nacuti Nacuti Então, tudo mais Matamos E já thankful E agora Enduro Diz E aí Quando você engano E aí E aí Aô, cumpa rica É Aô, é O que euadaki É, eu Eu vou E aí E aí E aí E aí E aí んです bem mas 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 Step 2 aqui será Você Ele E identification 하나 ele ele eu инов é eu eu não oi eu oi é 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 eu vou para ele uma a te tá um bom um não gaat não Ah Dória um Exsemble em os o 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